Contamos com a ajuda de todos vocês nesse grande jogo domingo. Espero que nós possamos fazer um bom jogo e que a gente possa sair com a vitória e dar alegria para vocês, torcedores. Contamos com o apoio de vocês e espero que vocês possam lotar o estádio e dar força para a gente nesse jogo muito importante.